Diz como eu te amo Não é possível Alguém traz meus braços Na felicidade Sentir na tua boca Toda a força dos ventos Nós dois apaixonados Como ninguém no mundo Deus, Senhor, eu te amo Olhe meus olhos Não basta só pra mim Pra poder te amar Um bem assim pra me cair Um bem tão verdadeiro O que faz pra mim Antes que chegue ao mar Um bem assim pra mim Um bem assim pra mim Que pode afirmar o fim Que corre verso o mar As novas lá no céu Vão sempre rumo ao sol Como vai meu amor Eu te amo 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 Obrigado.